Fala galerinha do YouTube! Galera, eu tava jogando o modo Duel, aleatório, eu tava procurando alguém humilde pra mim conhecer, tá ligado? Que eu sempre gosto de conhecer pessoas novas. Aí eu tava jogando lá, Duel, aleatório, daí eu fiquei jogando, jogando, até que uma hora eu encontrei alguém humilde. E gente boa, galera, é isso daí, o Elgato 2. Galera, ele é muito humilde e joga muito, cara, joga muito, muito, muito. A gente jogou duas partidas, galera, só que... Ué, cadê o cara? Só que as duas partidas que a gente jogou, galera, essa daí foi a primeira, que a gente tava se conhecendo, conversando e tal. E a segunda, a gente jogou zoando, tá ligado? E a gente não conseguiu ganhar nenhuma partida, galera. Mas, isso não significa que a gente é ruim. Porque o que conta, mano, é quantas vezes você tenta e não quantas vezes você erra. E, mano, olha como que ele joga bem. Ele matou um, dois, três, quatro, mano. Ele matou quatro pessoas, velho. É o Elgato 2 mesmo, tá ligado? Só que ele tá sem o lança. Mano, e o cara é muito, gente, pô. Eu ficava conversando com ele, zoando. E, ó, tipo, agora, mano, ele tá caçando o último carinha ali, mano. E a gente tava jogando duas, a gente não tava jogando contra o squad. O cara já tinha matado quatro, velho. Cês viram ali atrás. E agora, ó, se liga, mano. Cinco. O cara matou cinco, mano. O cara joga demais, velho. Eu não matei ninguém. Tipo, ele é muito bom, cara. E, acima de tudo, cara, ele é humilde e gente boa, mano. Isso foi o que mais me deixou surpreendido, tá ligado? O cara joga bem, é humilde e é gente boa, mano. Porque, ultimamente, tá muito difícil achar pessoas assim no Free Fire, mano. Não, não é porque, ah, o Free Fire é um jogo ruim, não. Cara, isso não tem nada a ver, mano. E sim as pessoas que jogam. Porque eu joguei umas cinco partidas atrás, mano, procurando gente humilde e tal. Aí, toda partida que eu jogava, mano, os caras ficavam, ah, xingando um monte, falando palavrão. E se achando, tá ligado? Tipo, ah, olha como eu sou foda. Eu matei todo mundo. Eu sou uma lenda, tá ligado? O cara ficava se achando demais, mano. Eu fiquei, não. Não, cara. Eu vou pro próximo. Aí eu fiquei procurando, procurando, até que eu achei esse cara, mano. Se alguém quiser jogar com ele, mano, só adiciona aí Lgato 2 e começa a jogar com esse cara, mano. Ele é foda. Ele joga... Opa, vou morrer, vou morrer. Não, corre. Modo fuga ativado, mano. Vai, 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 vai. Ih, o Lgato 2 caiu. O cara deve ser bom, então. Que deitou o pro player, mano. Eita. Galera, nessa hora eu vacilei demais, porque ele caiu, tá ligado? E ele falou, mano, o cara tá miado, tá miado. E ele ficou me dando dicas toda hora, mano. Tipo assim, eu tava... Tipo agora, eu tô avançando pra matar o cara. E ele tá falando, o cara tá miado, pode rushar sem medo. Tá ligado? Tipo, ele tem noção de jogo, mano. Ele joga bem. Ih, cadê o cara, mano? Ah, tá atrás de mim. Olha, tá de AW. Salafrário? Tava de... Será que tava de AW mesmo? Olha, AW e MP40, mano. A melhor combinação de todas, galera, é a AWM e a 12 véia. As melhores armas do jogo. Galera, mas ele jogou muito. Sério. Ele tinha matado 5 e eu acho que mais uns antes. Mano, ele joga muito, cara. Aí ele ficou me assistindo, tá ligado? Ele falou, não, não vou quitar da partida. Bora ficar conversando e tal. Mano, ele é muito gente boa. E, mano... É, na minha opinião, as pessoas deveriam ser assim, tá ligado? Ser humilde nos jogos. Ficar zoando. Porque, cara, o jogo é mais pra você se divertir. Não é pra... Ah, eu quero ser o melhor e tal. Não, cara. Não, véi. E uma coisa que eu achei muito engraçada foi que toda hora a gente ficava conversando e zoando, tá ligado? Mas tirando isso, mano, ele achou que eu era o piuzinho, cara. Porque, tipo assim, eu só falei. Mano, eu tenho um canal no YouTube. Ele falou, não. Você não tem. Eu falei, tenho, cara. Aí, beleza. Matei um de AW. Eu falei, ah, você joga bem, né? Tenho um canal no YouTube. Aí a gente ficou conversando, né? Trocando ideia. Até que uma hora eu comecei a dar umas mitadas, mano. De AW. Opa. Cara, meu jogo tá travando demais, mano. Vocês viram ali que deu uma... Ó, olha a travada, mano. Eu atirei no cara... Nossa, e essa parte também, mano. Eu dei uma mitada que nem ele acreditou. Se liga. Matei o cara na granada. Ele falou, não, não. Tem mais um atrás da árvore. Eu falei, qual árvore? Aí ele falou, atrás da árvore, atrás da árvore. Aí, mano. Quando eu comecei a tirar assim de AW, ele ficou, mano, você tem um canal no YouTube? Joga bem de AW. Ele falou, mano, você é o piuzinho. Eu falei, não, cara. Eu não sou o piuzinho. Ele falou, você é. Você criou um nick novo. Opa, tem um cara ali atrás. Você criou o nick novo. E tá jogando com pessoas aleatórias. Que nem o piuzinho faz, sabe? Aí ele falou, mano, você é o piuzinho, cara. Você joga mais ou menos bem de AW. Você é o piuzinho, mano. Eu falei, não, não sou. Aí, tipo, a gente ficou meia hora, tá ligado? Você é o piuzinho. Eu falei, não, mano. Aí eu falei, pesquisei o meu canal, então. Ele falou, beleza. E no fim, mano, ele não achou o meu canal. Não sei como. Mas ele não achou o meu canal, velho. Porque, normalmente, quando eu pesquiso o meu canal, eu sou o único canal que tem X-King, sabe? Aí ele não conseguiu achar e tal. Ele falou, mano, você é o piuzinho. Eu falei, não, cara. Eu não sou o piuzinho. Ele falou, é. Eu falei, não, mano. Aí a gente ficou, tipo, uma meia hora zoando assim, tá ligado? Aí a gente mandou de assunto. Aí ele falou, mano, tenta ganhar a partida aí. Tenta fazer um boiar. Eu falei, mano, faz um tempo que eu não jogo Free Fire. Eu tô jogando mais Call of Duty. E... Eu queria estar lá atrás da cerca. Eu falei, mano, faz tempo que eu não jogo Free Fire. Eu tô meio enferrujado. Ele falou, louco, mano. Isso daí é enferrujado? Tipo... Eu falei que tava meio ruim de AW. Eu falei, nossa, mano, mentira. Porque eu falei, né, cara? Ah, mano, eu tô ruim de AW. Ele não tava acreditando, mano. Mas realmente, é verdade, galera. Comparado a antes, mano. Agora eu tô muito ruim. Porque antes eu era melhorzinho, cara. Porque antes eu conseguia ganhar, sei lá, uma partida por dia. Agora eu não consigo ganhar nenhuma, mano. Eu tô muito ruim. Tipo, eu mato os caras. Só que daí eu morro. Ó, tipo, meu jogo tava travando demais, galera. Muito, 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 muito. E não era a internet. Deixar bem claro isso daí. E esse daí, mano, vai levar um tiro, sabe onde? Na nuca. Atravessou a nuca, acertou na cabeça e foi HS. Fatal! E é isso, galera. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa o like, mano. E compartilha com seus amigos e comenta aí. É nóis. E galera, vou tentar trazer mais vídeos assim. Jogando aleatório. Pra falar pra vocês como que as pessoas são e tal. O problema, galera, é que o meu gravador, ele não grava o áudio das pessoas. Só grava o meu áudio. Aí fica chato, sabe? Aí eu prefiro narrar, tipo, redublar os vídeos. Mas eu já sei tudo o que aconteceu. Então eu só redublo os vídeos. Explicando pra vocês como que as pessoas são. Se é gente boa, humilde e tal. E, mano, se eu encontrar um cara desumilde... Eu vou trazer aqui pro canal também e vou falar. Mano, esse cara é muito desumilde e tal. Não, mentira, eu não vou fazer isso porque... Se eu ficar, tipo, falando mal da pessoa, essas coisas, mano. Eu vou ser igual elas. Então eu não vou fazer isso. Eu só vou gravar gameplay com gente aleatória. Eu vou falar. Mano, esse cara é muito gente boa e tal. Adiciona ele aí. Chama ele pra jogar. E é isso, mano. Ah. E depois, quando a gente jogou a segunda partida, eu falei pra ele. Mano, eu tenho que sair do jogo e tal. Aí eu adicionei ele lá no Face. Passei o nome do canal. E agora eu tô esperando ele me responder, mano. Aí se ele me responder, ele vai confirmar que eu não sou o Piozinho. Porque eu não sei porquê, mano. Mas o cara ficou com essa pira que eu sou o Piozinho, mano. Eu fiquei, cara, não tem nada a ver. O Piozinho é... É tipo... Como que eu posso explicar? O Piozinho é muito bom na WM. Tipo, muito mesmo. E eu não chego nem perto disso, mano. Eu erro tiro. Tipo, eu erro muito tiro. Não sei qual que é a pira do cara de achar que eu sou o Piozinho, mano. Eu sou muito ruim comparado ao Piozinho. Aí eu falei, zoando, tá ligado? Mano, eu tirei o X1 com o Piozinho e a gente patou. Ele falou, não é verdade. Falei, não, não é não. Tô só te zoando. Mas sério, mano. Ele ficou achando que eu era o Piozinho. Eu fiquei, como assim, mano? E o Piozinho é muito melhor? Lembrando, galera. Não existe pessoas melhores que pessoas. Somos todos iguais. Todos nós somos de carne e osso. Só que umas jogam melhor, né? Realmente. Basta treinamento. E... Opa. Viu, mano? Eu erro muito o tiro. Não sei como que o cara tava achando que eu era o Piozinho. E esse carinha, mano? Eu não entendi ele. Eu acho que a internet dele caiu. Sem uma casa... Olha isso, mano. O cara ficou parado. E eu achei que eu tava alagado. Mas quando eu vi esse cara, eu falei... Nossa. É internet de padaria. Galera, pra quem não sabe o que é internet de padaria... É tipo assim. Quando a internet da pessoa é muito ruim, ela fala... Nossa, você tá usando internet de padaria. E tal. Ah, tipo uma brincadeira antiga, tá ligado? Eu sempre fico usando com meus amigos. Mano, minha internet é de padaria. Tá caindo demais. Os entender... Os entende... Falei errado de novo. Os entendedores entenderão. É... 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 E, mano... Vou ser sincero pra vocês. Eu... Sério. Eu joguei o meu máximo, galera. Pra tentar ganhar as partidas. Mas eu não consegui, mano. Sério. Eu tô muito ruim no Free Fire. É que eu tô ficando mais no Call of Duty, galera. Mas... No Call of Duty eu estou ficando bom. Na minha opinião, né? Cara, vocês viram esse drop novo? Tá o drop de Halloween do Free Fire. Galera, ficou muito top. É tipo um túmulo com asas de morcego e uma abóbora desenhada na tampa da... É tipo um túmulo com uma abóbora desenhada na tampa e uma asazinha do lado. Cara, ficou muito top. O Free Fire de Halloween. E eu acho que vai ter evento, galera. Então, não perde essa oportunidade. A Garena vai estar dando alguns itens de graça. Eu acho que mochila de Halloween, alguma coisa assim. Galera, não perde essa oportunidade. Nossa, esses caras... Eita, Papoukio. Galera, não perde essa oportunidade. Que itens de eventos são muito raros. E é bom você ter na sua conta, né? Pra... Tipo, sei lá. Você usar... É da hora, mano. Aí, o túmulo. Olha como que o túmulo é da hora, véi. É muito da hora. Na minha época não tinha isso não, rapaz. Tome a WM sem usar a mira. Ó uma grosa. E galera... Nessa partida foi tensa. Sério, foi muito tensa. Porque, se liga... Tinha esse cara atrás da árvore. Deu um HS. De boa. Aí, tinha um outro maluco. Que era o parceiro dele correndo. Ali embaixo. Que foi tentar salvar ele. E conseguiu, né? Vou ser sincero. Conseguiu. Mano, esses dois caras... Se eles tivessem bobeado um pouquinho, mano... Talvez eu teria ganhado a partida. Porque faltava só esses dois. E mais um. E eu. Mas, mano... Tipo, eu dei uma bobeada, galera. E sim. Eu acerto uns tiros sem usar a mira. Aí, ele... Tipo... Eu acho que é por isso que ele ficou achando que era o Piozinho, cara. O Elgato 2. Mano, tipo, ele ficou assim... Mano, você é o Piozinho, cara. Caralho, que tiro foi esse, mano? Eu não tô acreditando. Eu falei... Não, véi. Eu não sou o Piozinho. Esses tiros foram na sorte. E, galera... Uma coisa que eu curti no Free Fire agora... Tá vendo ali, ó? O gelo rachado. Quanto mais você atira no gelo, mais ele vai rachando e vai... E explodir, sabe? É uma animação. Nossa, a Garena ficou de parabéns quando fizeram essa animação. Ficou muito top, galera. Deitei um. E faltou outro. A gente tentou jogar outra partida. Mas nós não conseguimos ganhar. E esse cara roubou a minha Kar98, que eu ia pegar ali em cima, né? Mas tudo bem. Aí ele largou no chão. Eu cato a Kar98 e tem na cabeça! Porque ele roubou a Kar98, né, rapaz? Aí vira uma briga pessoal. Mas, galera... Eu tô dando spoiler que a gente não ganhou porque, realmente... Foi difícil. Os jogadores estavam muito viciados. Ou eu tava muito ruim, né? E o Elgato só morreu porque levou tiro nas costas. E na outra partida ele... Deixa eu lembrar. Como é que ele morreu? Ah, é. Ele morreu porque não deu tempo pra mim chegar, mano. Na outra partida. Aí, nessa partida aqui... Ele morreu porque morreu nas costas. Aí eu fiquei... Nossa! Costinha matou meu parceiro! Mas, sério, galera. Foi difícil. Porque faz tempo que eu não jogo. Então eu perdi um pouco a prática. E ele... Não conseguiu me carregar porque... É difícil carregar as pessoas, né, mano? Tem que sempre ter aquela mochila grande pra carregar os amigos. Não vou citar nomes, né? Mas se estiver assistindo o vídeo... Eles vão saber de quem que eu estou falando. Mas, sério, galera. Ele não conseguiu me carregar porque, realmente... Os caras estavam jogando muito bem. E se algum desses caras... Que estão me assistindo agora... Virem esse vídeo... Vocês estão de parabéns. Vocês jogaram muito bem. E não deixaram a gente ganhar a partida. E... Cara... Ó, o cara só matou o Elgato 2 porque pegou nas costas, mano. Se tivesse batido de frente com ele, ele teria matado. Porque ele estava matando todo mundo aí embaixo, mano. Aí, eu fui tentar salvar o Elgato. Que... Eu não sei porquê, mas parou de salvar ele. Aí, não deu tempo. Tá ligado? Aí, eu salvei. Fui tentar dar um tiro de car 98. Eu errei. Tentei de novo. Não consegui. Tentei de novo. Não consegui. Mano, eu estava muito vesco. Aí, eu falei... Não. Vamos subir capa de... A N94. Aí, eu falei... Se alguém estiver treinando para jogar com a AWM ou... É, com a Sniper, resumindo. Galera, começa com a K98. É muito boa. Tipo... É... Não dá muito dano igual a WM. Se for para você escolher a WM e a K98, pega a WM. Só que se você ver alguma K98 e quiser treinar de Sniper, pega a K98. Que é quase a mesma coisa, galera. Só que a K98 dá menos dano. E... O... Tipo... O... Como que eu posso falar? A forma dela é diferente. Porque a única coisa que muda é o dano e a forma da K98. Tirando isso, galera. É... Quase a mesma coisa. Resumindo. E eu comecei treinando com a K98. Porque a maioria das partidas eu não tinha W. Então... Eu treinei com a K98. Aí quando eu pego a W... Eu tento acertar os caras, né? Mas... Às vezes eu erro muito. Muito, muito mesmo, galera. Porque a raiva é humano, né? O que... Tipo... É raiva é humano. É... Continuar com o erro não é humano, galera. Isso daí é desumano. Nossa, eu pensei que... Vocês pensando que eu ia dar um conselho lá. Tal. Top. Motivação. Não. Eu falo... É... Permac... Permanecer no erro é burrice. É isso aí, rapaz. Eu esqueci como é que é a frase. Mas isso aí, mano. O Aligato 2. Cara, ele jogou muito bem nas partidas. O problema é que eu... Faz muito tempo que eu não jogo Free Fire, galera. Aí eu dei uns vacilos. Muito monstro. Tipo, eu não consegui salvar ele. Que eu acho que se eu tivesse treinando Free Fire, daria tempo pra me salvar ele. Porque eu usava a habilidade da Kelly, que é de correr mais rápido. Aí se eu tivesse com a habilidade da Kelly, dava tempo pra me salvar ele. E eu assumo, né? Eu errei nessas partes e tal. Porque faz tempo que eu não jogo. E... Mano, na minha opinião, a gente só perdeu as duas partidas por minha causa. Que não deu tempo pra eu me salvar ele. E... É... É só isso mesmo. Mas galera, eu não abandonei o Free Fire. Eu vou deixar isso bem claro. Eu estou só treinando mais no Call of Duty do que no Free Fire. Mas eu continuo jogando Free Fire. Só que eu jogo bem... Pouco de Free Fire agora. E... Na segunda partida que a gente jogou, ele também... Tava achando que eu sou o Piozinho, cara. Só porque eu peguei a Kar98. Se tipo... Né? Apesar que é muito difícil, né? Alguém... Você tá jogando com alguém. Aí alguém pega a Kar98. Cara, isso é muito difícil, né? Mas é que eu... Eu sou eu, né? Mano? Eu gosto da Kar98. Resumindo, eu gosto de Sniper. E eu acabei de... Caio na cabeça dele. Não, levem pro lado malicioso, rapaziada. E galera, se você... Não é... Do grupo do Whats... Da família XK. Eu vou deixar o link aí na descrição. E é só você clicar que vai te mandar direto pro grupo do Whats. Aí se você quiser conversar comigo, mano. Só chamar no Whats. E se você não conseguir entrar no grupo. Que eu acho bem difícil, mas... Se por acaso você não entrar no grupo. Porque não tem o Whats ou alguma coisa assim. Pode me chamar no Instagram. Que eu vou deixar o Instagram aqui no link do vídeo também. Vou deixar o Instagram. E o link do grupo do Whats. Que daí no grupo do Whats, galera. É a família XK. É a nossa família. Do canal aqui. Aí por exemplo. Ah, mano. Eu quero gravar uma gameplay com você. Mano. É só a gente marcar. Que deu grave. Posta aqui no canal. E dou aquela narrada de vídeo. Mostra. E já lança pro canal. Cara, meu jogo tava travando demais. Quando a gente tava jogando. Sério. Tipo, tava travando demais. Demais, 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 demais. E tava muito calor, galera. Eu não sei se é onde vocês moram. É calor. Mas tipo, aqui. No Paraná. Foto do aço. É muito calor, galera. É tipo um calor monstro. Você fica. Nossa, cara. Eu tô suando. Na sombra. Você fica. Nossa, cara. Como que isso é possível? E se você, tipo. Vai entrar numa piscina, mano. Você soa debaixo da água, cara. Eu fiquei. É muito calor, mano. Sério. Não tem. Não tem explicação, cara. E eu queria falar. Era o gato 2. Me desculpe. Mas eu roubei seu kill, cara. É. Eu roubei seu kill. Na cara dura. Eu dei só dois tiros nele, mano. Sério. Desculpa, mano. Ó, uma da Brain. Hihi. Ai, droga. A da Brain. E, mano. A roupa dele é muito top. É. Aquela roupa antiga. É. Do prisioneiro. É. Eu não lembro o nome. Mas tipo, é prisioneiro. Conseguindo a roupa. Tá ligado? É bem da hora. É tipo uma roupa bem antigona. Do Free Fire. Por isso que eu tô falando que ele é um pro player. E tem um cara ali dentro, mano. Ele acabou de atirar. Eu vi. Ele atirando. Ó. Menino. Vou tentar te dar uma frigideira na cara. Rapaz. Olha, ó. Falei. Sabia, mano. Sabia que tinha alguém ali. Eu acho que ele vai tentar subir na casa a ele. Pra pegar cover. Ou não. Ah, não. Tá aqui. Toma. Atira de AW nas perninhas. Ih. Você viu esse bug, né, galera? Vocês viram esse bug, mano? Meu jogo. Cara, eu não sei se é o celular. Mas eu acho que é o celular mesmo que tá bugando. Que é meio difícil a internet bugar. E tem um cara aqui em cima, mano. Tava atirando na Elogato 2. Olha, o Elogato tá atirando. Uma coisa que eu achei top da atualização também é que quando a pessoa atira aparece o desenho da bala amarela ali, galera. É muito top. Apesar que o Free Fire tá copiando muito o PUBG, né? Não. Vocês vão falar. Ah, como assim? Cara. Quando vocês pulam no avião. Vocês viram que o gráfico parece tipo do PUBG. Só que quando você cai no chão. Volta esse gráfico aqui normal. Tão copiando do PUBG, galera. Ou do Call of Duty. Sei lá, mano. É que tá tudo parecido agora. Mas, enfim. Free Fire continua sendo Free Fire. PUBG continua sendo PUBG. E Call of Duty continua sendo um jogo top. Sério, galera. Vai ter muita gameplay do Call of Duty aqui no canal. E, claro, eu não vou abandonar o Free Fire. Tô deixando isso bem claro, galerinha. Eu só tô jogando menos Free Fire. Mas eu não deixei de jogar Free Fire. Eu só tô jogando menos Free Fire. E eu queria que vocês me dessem umas dicas, galera. Que o canal tá em 420 inscritos. É, 420 inscritos. Quando ele chegar a 500 inscritos, galera. Eu vou fazer um sorteio, né? Que toda vez que o canal bate as metas, eu faço um sorteio pra vocês. Que vocês gostam dos meus sorteios, né? Porque vocês ganham prêmios. Mas, enfim, galera. Eu vou fazer um sorteio. Sorteando o passe de batalha do Free Fire. E, mais uma coisa. Aí eu vou deixar da escolha de vocês. Comenta aí em qualquer vídeo meu de Free Fire, tá, galera? Comenta aí. Fala. Ah, mano. Eu gostaria que o segundo prêmio fosse uma máscara da caveira. Alguma coisa do gênero. Cara, eu não consegui matando na frigideira. Não sei como, galera. E a gente perdeu de novo por minha causa. A gente deu uma nubada. Mas, beleza. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Vai ter mais duas aleatórias. Quase aleatório. E é nóis. Valô, garaninha. E obrigado, Elgato2, por participar da gameplay, mano. Valeu! Tchau!